Olá, no ar mais um radar aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Chove chuva, chove sem parar lá fora, mas na nossa sintonia não tem tempo ruim. No programa de todas as tribos, sempre muita música, informação e conteúdo cultural para ti, ligado com a gente, graças à tecnologia do sinal digital da TVE e também à internet. TVE.com.br é o nosso site, basta entrar na página, clicar na aba TVE ao vivo e ser feliz com a gente. Faça chuva ou faça sol, onde tu estiver. E no programa de hoje, vamos falar sobre o Metal Sul Festival, que rola neste final de semana em Bento Gonçalves. Tu vê ainda uma matéria sobre a websérie gaúcha As Diferentonas. E o som nosso de cada tarde hoje é bem pesado, bruto, extremo mesmo. Te seguro aí com vocês, Bird of Mankind. Manda ver! A M旗, Bento Gonçalves. A M旗, Bento Gonçalves. A Mãe! LA MÁN! A MÁN! Como um a espécie de inimigos, Humanity, with no face There will be, there will end There will end Everything must die Everything must die Everything must die Everything must die Burn, reis of flesh, to destroy I will save us over the light Over the darkness, to me all To me all Burn, reis of flesh To destroy Our symbols Beyond the rise Beyond the fall Beyond the rise Beyond the fall Beyond the life Beyond the crown Beyond the rise Beyond the fall Beyond To me all Bird of mankind Balançando as estruturas dos estúdios aqui da TVE Segura aí que daqui a pouco tem mais desse som furioso aqui no radar Agora a gente vai falar de um festival, inclusive a Bird of Mankind vai tocar, além de outras bandas deste estilo E tudo isso vai rolar na Serra Gaúcha neste final de semana. É o Metal Sul Festival e quem fala mais a respeito é a produtora deste evento muito legal, a Cláudia Kunz. Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia. Conta pra gente a história deste festival aí, como é que ele surgiu, quem é que está te ajudando a construir essa história, o que rolou na outra edição também. Então, primeiramente, agradeço vocês mais uma vez o espaço aqui, né, que a gente está sempre contando com vocês e vocês sempre nos apoiando. Bom, o festival, ele teve a primeira edição em 2017, né, com uma baita, um baita cast, uma baita estrutura. A gente volta com o Metal Sul agora esse ano nas cidades de Bento e Caxias, né, em dezembro tem a edição de Caxias. E a gente está sem o financiamento público que a gente teve na edição passada, mas mesmo assim a gente está contando com vários apoiadores, né, várias pessoas super engajadas, assim, que estão fazendo o metal crescer, né. A gente está, além do público, claro, das bandas e tudo mais, a gente tem o apoio da Cortecor, de Dois Irmãos, da Vinocap, que é o hotel Vinocap de Beto Gonçalves. A gente tem o apoio da Lands Craft Beer, né, a cervejaria, da Trinker e da Berete Engenharia, que, assim, são todos entusiastas do heavy metal e têm nos ajudado muito nessa empreitada. E presença do RS Criativo também nessa edição, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre isso, né, esse apoio, né, na verdade. Então, o RS Criativo foi uma forma que a gente encontrou de colocar o MS Criativo, que é um braço do Metal Sul Festival. E o RS Criativo, então, é da Secretaria de Cultura do Governo do Estado. E foi uma forma que a gente teve que eles continuassem nos apoiando. Da outra edição, a gente teve o Edital. Dessa vez, a gente tem o RS Criativo, que vem de forma institucional para, digamos, amparar a indústria criativa, a economia criativa dentro do Metal Sul. Ajudando a pensar esse mercado também, né, e o empreendedorismo, né? Exatamente. A gente tem todo um aparato aí de profissionais, de jornalistas, produtores, videomakers, enfim, que vão estar, estão enviando seus vídeos com dicas e falando das suas dificuldades, né, ao receber material de bandas, né, que a gente teve essa dificuldade na curadoria, né, e da dificuldade que a gente teve, a gente criou essa oportunidade, então, que é oferecer para as bandas, digamos assim, não digo que é uma assessoria, mas é pelo menos onde eles podem se amparar, procurar esses profissionais, contratar fotógrafos, produtores, assessores, né? Então, é bem dentro da linha da indústria criativa mesmo, do empreendedorismo. Vamos falar, então, da programação, das novidades também, da programação paralela que vai ter lá, né? Então, nessa edição, a gente, como a gente teve alguns contratempos em relação à agenda de muitos convidados, né? A gente tinha aí uma programação bem interessante e, com certeza, a gente quer levar essa programação adiante, né? Não vai ficar só, digamos assim, na ideia, né? A gente, infelizmente, a gente não teve algumas concretizações de parceiros, de participantes, digamos assim, mas a gente vai ter o RS Criativo, né, que vai acontecer na sexta-feira, com a presença da Audioporto, né? Do estúdio Audioporto, Fábrica do Futuro, né? E aí, então, na edição de... E vamos ter também vendas de merchan de todas as bandas, tanto da edição passada quanto dessa edição, né? Que as bandas, assim, elas estão bem amparadas de materiais, CDs, camisetas, o que gera muita... também faz girar a economia, né? Claro. E aí, em Caxias, a gente vai ter outras atividades também, como exposições, algumas mostras de vídeo também. A gente está com essa programação paralela, como eu falei, ela está um pouco mais enfraquecida dessa edição, justamente porque está todo mundo enlouquecido com suas agendas, seus compromissos, a gente não conseguiu bater algumas agendas. A gente tinha algumas confirmações, elas tiveram que cancelar, né? Enfim, contratempos que a gente entende bem como acontece, né? Mas, de repente, encaixa para o mês que vem, né? Para a edição de Caxias, né? Exato. E esse espaço, o MS incentiva, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ele. O MS... Quem se destina, né? Isso, o MS incentiva justamente para os empreendedores, para os pequenos empreendedores que têm aí algum produto, algum artigo, digamos assim. A gente gostaria que fosse mais voltado à música, né? Ao heavy metal, né? Porque esse é o, digamos, o escopo do projeto todo. Mas é um espaço onde o pessoal pode nos procurar e dizer, olha, Cláudia, olha, pessoal do Metal Sul, a gente quer expor, a gente quer estar com o nosso produto à venda, tem espaço. E, com certeza, a gente abre esse espaço e vai oportunizar também. Como é que o pessoal faz para participar? Ingressos? Não, na verdade, o ingresso é tudo de graça, né? Essa grande, digamos, o grande diferencial do Metal Sul, né? A gente consegue fazer o festival de forma gratuita, com muito trabalho, né? Graças agora a esses apoiadores e patrocinadores. E, então, é só chegar lá na Rua Coberta, em Bento Gonçalves, dia 1 e 2 de novembro. E curte muito o som, porque as bandas estão, vou te dizer que estão demais. Parabéns, Guria. Parabéns aí. Obrigada. Vai lá, então, para Bento, neste fim de curtir um metal, prestigiando esse festival. A gente faz uma rápida parada e volta já já com o Radar. Não sai daí. E aí E aí Vai lá, vai lá, vai lá. Tchau 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 World of Mankind mandando aquela porrada na orelha pra ti aqui, ligado no radar dessa quarta. Antes da gente bater um papo com eles, tu confere aí a reportagem da Pathy Salvadores sobre uma websérie gaúcha que retrata as dores e as delícias de ser mulher. Roda aí, meu filho. Amiga, cheguei. Ai, tô atrasada, né? Não, mas relaxa, tá certo. As Diferentonas é um projeto de quatro artistas do estado juntas na amizade e no apoio moral. Disponível no YouTube sob orientação da atriz e diretora Liane Venturella, tá na segunda temporada. Ai, eu amei, sério. Um time só de girls pra ir na academia. Ai, mas a gente tem que se cuidar mesmo, gurias, porque tá tenso aqui, sabe? É um projeto totalmente independente, é uma websérie que conta a história do cotidiano feminino. Então, na verdade, a ideia foi minha, da Ilusca, da Natália e da Carol. É um projeto nosso, né? Nós somos as atrizes do projeto e também viabilizamos tudo. A nossa ideia com esse projeto é de contar a história das mulheres, do que nós passamos, dos padrões que nos são impostos. Falar sobre feminismo, empoderamento e também sobre o machismo, questionar o machismo da nossa sociedade. As atrizes oficiais, assim, da série, do projeto, somos nós quatro, mas a gente tem convidados. Então, a gente já chamou outras atrizes e também atores. Tivemos participação do ator Bruno Basso, do Vinícius Félix, do Matheus Severo. Matheus, ele é irmão da Natália. Todos atores. Amor. Oi, amor. Faz um favor pra mim. Lava minha cueca. É sério isso? Essas situações que vocês contam já foram vivenciadas? São situações que a gente pode, gera um paralelo com o que mais ou menos as mulheres, a maioria pode também perceber no seu cotidiano? Como é que é? Sim, na verdade, os roteiros, eles são criados pela Elusca e pela Carol. E a gente sempre vê, a gente busca, assim, pegar histórias que já aconteceram. Algumas já aconteceram com a gente, nós já passamos em relacionamentos ou a gente passou na rua. E outras histórias a gente ouviu falar e aí a gente escreve que é contar, que é falar sobre isso, né? Que é debater sobre isso. A Liane, na verdade, ela começou como nossa diretora do projeto, mas como ela é uma pessoa muito ocupada, né? Agora ela está como orientadora, então ela nos orienta e a gente está, nessa segunda temporada, a gente está trabalhando com a gente mesmo dirigindo, assim, fazendo tipo um rodízio. E para nos testar também novas coisas, né? Mas sempre com a orientação dela. A gente vai tentando conversar de acordo com os horários, de acordo com a disponibilidade de atores convidados, como que a gente vai, a ordem que seria, né? Esses episódios, assim, mas eles não conversam entre si, não tem uma sequência, né? Uma continuidade. Eles são episódios soltos. Então, acaba ficando mais fácil de remanejar. A gente trabalha muito com humor, um humor ácido, assim, é a nossa ideia. A gente quer contar tudo que nós, mulheres, passamos, mas de uma forma sutil, leve e com humor. Um pouco de ironia também. Esses dias, uma amiga minha foi assaltada na frente e, outra vez, também, um cara começou a seguir uma outra amiga. A gente pode ser bichutas, né? Burn The Mankind aqui no palco do Radar. Um prazer em receber vocês aqui, guris. Bem-vindos. Opa, valeu. O prazer é nosso aí. Obrigado pelo convite. Cara, como é que a banda surgiu, né? O que vocês trouxeram da experiência, né? De tocar com outras bandas de death metal e trash, né? Tem meia nefaste aqui no palco, inclusive, né? Então, cara, o Burn The Mankind já tem dez anos, né? E quem começou o projeto foi o Marcos Moura aqui. Ele é o único da formação original e tal. Mas, ao longo do tempo aí, foi se ajustando e tal. A gente chegou nessa formação aqui no ano passado. Fechou. É a formação que a gente considera que mais se entrosou e tal da banda. E, assim, todos nós já temos alguma bagagem, né? No underground. O Rafael e o Marcos são do Nefaste, que nem tu comentou. O Sandro é do Rebellion, uma banda dos anos 90 e voltou agora e tal. Todo vapor. Eu já sou de uma geração um pouco depois do Symphony Dracones, lá do meio dos anos 2000. Mas todo mundo já tem, né? A sua bagagem aí. A gente se juntou pra fazer o som e, no fim, deu uma mistureba aí. Eu esqueci o Exterminate também. É, Exterminate, que o Sandro também toca. O Sandro tem 20 bandas, mais ou menos. Mas ele é o original da Rebellion, né? Até teve antes, né? Mas, enfim. Cara, de... De onde vocês tiraram o nome, né? De onde vem essa descrença aí na humanidade e na civilização, velho? É uma pergunta retórica, né? Só um pouquinho... Cara, esse nome é meio bizarro, assim, porque ele é mais uma pegada mais filosófica, né? Então, queimar a humanidade no sentido cultural daquilo que tu recebe. Não tanto a humanidade, apesar da humanidade, tá? E se caminhar por um caminho meio maluco, assim, né? Cada vez mais maluco. Mas é uma questão mais filosófica mesmo, de tu queimar a tua cultura ou aquilo que tu recebe e, através disso, renascer a partir disso, né? Construir um novo caminho, então... Uma viagem, assim. Sim. Cara, em 2010 vocês gravaram um EP e em 2015 o álbum, né? O Two Beyond. É isso? Isso, aham. Cara, queria que vocês falassem sobre a questão da distribuição deste disco aí, né? Que rolou primeiro fora, depois aqui. É isso aí, né? Isso. O álbum foi lançado lá fora e aqui por duas distros diferentes. Aqui dentro foi o... Cianeto. Aqui é Cianeto Discos. Foi o lançamento nacional. Lá fora, o Rafael vai me dizer, porque... Mighty Music é um selo dinamarquesa. Até, inclusive, lançou os dois trabalhos do Nefast no passado. Os dois CDs. É um selo de médio porte, assim, e fez uma distribuição em mais de 20 países. Saiu. É, até foi isso que ajudou a impulsionar essa questão nacional, né? Teve mais visibilidade fora do que aqui. O que não é nenhuma surpresa, né? Banda de metal extrema aqui no Brasil. É muito comum ela ter muito mais visibilidade fora do Brasil do que dentro. E daí isso acabou impulsionando um pouco. Saiu essa versão nacional do CD. E agora, em 2019, a gente tá gravando um EP novo aí, né? Como é que tá? Como é que tá esse processo aí? Quantas andas, cara, esse trabalho aí? Cara, eu diria que tá assim... 90%. Tá muito próximo já da gravação. A gente tá gravando lá no From Records, que é o mesmo que... Que gravou o To Beyond. É um parceirão nosso, o cara. O Henrique. E... Além dele manjar do som e tal, a gente grava num processo meio amigável, assim, sabe? Sim, sim. E agora já tá nos ritos finais, né? A gente tem a intenção de lançar até o final do ano. É muito provável que a gente consiga, porque tá muito perto mesmo. Tô fazendo no ritmo de vocês aí. Isso, é. Cara, e o outro álbum aí também vocês ganharam, né? A crítica, né? Especializada, né? Falou super bem do trabalho, né? Inclusive, né? Da revista... Da revista Metal Hammer, né, cara? Como é que foi pra vocês receberem esse elogio da crítica lá fora, velho? Cara, isso aí até... Como já tem uma certa repercussão do próprio Nefast, né? Que os guris participavam. É sempre gratificante e ao mesmo tempo o cara pensa... Pô, por que que não é no Brasil, né? Por que que o cara não tem esse reconhecimento aqui que nem tem lá fora? Mas é ótimo o cara saber, né? Independente de onde for, independente do retorno que isso der. É bom saber que a gente pode fazer o nosso som aí. E vai ter alguém pra escutar. Vai ter alguém que gosta. A gente poder aparecer aqui também. Já é uma forma de talvez alguém que nunca ouviu falar da gente conhecer e tal. Ir atrás do material, de repente, né? Sim. Cara, vocês tocaram ano passado no festival, né? O Open Road Festival, né? Como é que foi pra vocês tocar junto com um monte de banda, né? Da América Latina e vocês conseguiram trocar figurinhas com esses caras? Como é que rola, né? Esses encontros aí? Cara, festivais desse porte, tipo foi o Open Road, assim, acontecem bem mais Santa Catarina pra cima do que aqui, né? Uma pena até que no Rio Grande do Sul não aconteça tanto. Esse foi em Londrina. Aham. Divisa com São Paulo. Mas, cara, é fantástico, assim. Tu fica acampado lá mesmo, né? Todo mundo meio misturado. É uma tribo, assim, não tem muito essa distinção de quem é banda, quem não é. Não tem muito, não. Não tem nada, né? E é muito massa. A gente tocou o Massacre da Colômbia, que é uma banda também, dos anos 90, muito conhecida. E os caras eram fãs de Nefaste, eles nunca tinham ouvido falar na gente, mas eles conheciam o Nefaste. Daí eles ficaram sabendo que os caras do Nefaste estavam com uma banda e foram atrás. E daí queriam ver o show. Os caras ficaram, eles tocaram no sábado, a gente tocou no domingo, eles ficaram até domingo pra ver o nosso show. E, bah, deram apoio. A gente tem contato com eles até hoje, né? Graças a esse evento aí que a gente encontrou os caras e foi muito bom. E qual a expectativa aí pro Metal Sul aí, sábado? Cara, a gente até já conhecia da edição passada, né? O Sandro tocou com o Rebellion na edição passada. E assim, é uma estrutura grande, é um festival difícil de acontecer, difícil de abrirem esse espaço pro Metal Extremo aqui. Então, eu acho que é uma oportunidade única, né? Pra gente mostrar a que veio, a gente mostrar que a gente tem força. O público também é muito importante que compareça por isso, sabe? É... não é sempre que essa janela se abre. Quando ela se abre, a gente tem que se atirar, porque é a nossa chance de mostrar que a gente pode fazer o underground crescer, né? Todo mundo convidaram, então, pra ver a banda sábado ao vivo, né? O Radar de hoje vai ficando por aqui. Dá pra conferir a reprise do programa às 11h30 da noite. Antes de encerrar, fiquem com mais uma da Bird of Mankind. Depois tem consumidor em pauta aqui na TVA. Uma ótima noite. Até amanhã. Agora eu vejo a dor em mim. E aí E aí E aí E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL